Irmão, você sabe o que é o valor É o mal Jamais os recursos humanos poderiam pagar O outro dinheiro que abata o mundo inteiro É pouco demais o valor de uma alma poderá parar Irmão, o amor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Irmão, quem se dá, tem orando, faze-me chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quem se dá, tem orando, faze-me chorando Irmão, quem se dá, tem orando, faze-me chorando Não foi impedido, mas óbvio que ele nos deu Como entender, buscar, os braços cruzar Se ele de braços abertos e todos os cobreres Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentir-me por ela imenso amor Relâmpago, esmeralho e orando, às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, muitas vezes ganhando até o mar chorando Temer de sofrer o culpado, pesado demais Se ela chegar a crescer, você é o culpado Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentir-me por ela imenso amor Relâmpago, esmeralho e orando, às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou É necessário sentir-me por ela imenso amor É necessário sentir-me por ela imenso amor